Hoje eu tô aqui pra falar com você que é um líder no Marketing Multinível, já tem uma equipe formada pra te mostrar uma forma de trabalhar com o recurso de equipes do Recrutador MMN pra você levar o seu negócio para o próximo nível. Se você já é um top líder na plataforma, já conhece o recurso de equipes, é provável que você já use ele pra estar ajudando a sua equipe a duplicar o negócio pela internet. Mas se você tá caindo nesse vídeo aqui pela primeira vez, não conhece o Recrutador MMN, e não sabe o que é o Gerenciador de Equipes, eu vou te explicar aqui de forma rápida o que é o Gerenciador de Equipes e como que você pode usar um novo recurso disponível dentro das equipes de planos de assinatura pra estar levando o seu negócio para um próximo nível e tá ali garantindo uma renda pra você investir no seu próprio negócio. O recurso do Gerenciador de Equipes permite que você crie uma área exclusiva para os membros da sua equipe poderem acessarem o que você disponibiliza pra eles, como materiais de apoio, catálogos, PDFs, banners, imagens, vídeos, treinamentos, cursos e também páginas prontas. Isso por si só já é incrível, tem muita gente, muitos líderes que já usam esse recurso pra estar desenvolvendo a rede de Equipes pela internet. E agora, com esses novos planos de assinatura que você pode criar pra sua equipe, existem agora dezenas de novas possibilidades que você pode usar pra trabalhar com as suas equipes. Uma delas é o seguinte, com as páginas que você cria e disponibiliza na sua equipe, você pode usar um recurso em conjunto pra você gerar contatos pra todo mundo da sua equipe sem que eles precisem fazer nada. Esse recurso se chama conteúdo dinâmico e você ativa ele na hora que você vai configurar o site pra ele estar disponível na sua equipe. Você vai colocar o site lá pra sua equipe, embaixo vai ter a opção de páginas espelhadas e embaixo a opção de conteúdo dinâmico. Se você ativar a opção de conteúdo dinâmico, o que vai acontecer? Quando você pegar o site principal que você disponibilizou pra sua equipe, o site que tá na sua conta de Top Leader, e divulgar esse site, quem visitar o site vai ver ali no rodapé o nome de uma pessoa da sua equipe. Pode ser você, pode ser qualquer outra pessoa que faz parte da sua equipe dentro do Recruta do MNN. Se essa pessoa que estiver visitando seu site se cadastrar, ela vai entrar pra lista da pessoa que apareceu ali no rodapé. Pode ser você, pode ser qualquer outra pessoa da sua equipe. Essa é uma forma incrível e simples de você gerar contatos pra todo mundo da sua equipe, de forma fácil. Sem que eles precisem fazer nada, só você que vai pegar seu site principal e divulgar ele, e todo mundo que tem o site ali na conta, que você ativou o conteúdo dinâmico, vai poder receber um contato. Muitos líderes já usam esse recurso e já fazem o que eu vou falar aqui, mas ficou mais fácil agora. Com o recurso de equipe, você pode ali criar um plano de assinatura, pode ser tipo 20 reais por mês, 30 reais por mês, não sei, o valor depende de você. E todo mundo da sua equipe pode pagar esse valor pra você fazer o quê? Juntar todo esse valor pago e investir nos anúncios pra levar as pessoas pra esse site, pra elas se cadastrarem e entrarem pra sua equipe. É uma forma justa, porque aí você gera resultados pra sua equipe e todo mundo ali ajudou com um valor pra trazer esses resultados. Afinal de contas, o marketing multinível não é um negócio só seu, é um negócio da sua equipe. Quando a sua equipe cresce, você cresce. Quando você cresce, a sua equipe cresce. Então, quando todo mundo se ajuda, fica muito mais fácil de crescer. Essa é uma das formas de você usar os planos de assinatura pra estar ajudando o seu negócio a crescer. Mas também, você não precisa ter um plano de assinatura só pra isso. Você pode ter um plano de assinatura pras pessoas poderem terem acesso ao que você disponibiliza. Ah, vamos supor que você é um cara grande no mercado, um top leader mesmo, assim, que tem o seu próprio curso, tem a sua própria identidade visual, seus próprios banners, seu próprio material de divulgação. Você pode cobrar um valor também, e às vezes ter até um segundo plano mais caro ou mais barato pra quem assinar esse plano ter acesso ao que você disponibiliza pras pessoas estarem divulgando pela internet. Você está disponibilizando algum material pronto pra elas. Banner, imagem, vídeo, treinamento, catálogo, cursos. E aí a pessoa que paga esse plano pode ter acesso a todo esse material que você disponibiliza pra elas. Então já são duas formas que você pode usar os planos de assinatura a seu favor, e a favor da sua equipe também. Como eu falei, todo mundo se ajudando ali com um pequeno valor todo mês, você pode investir esse valor no seu negócio, talvez não em anúncios, mas você pode investir em alguém, um profissional de fora pra criar o material pra você estar fazendo a divulgação, investir em material pra você comprar ali uma câmera boa, uma iluminação boa pra você gravar seus cursos, pra você ajudar a sua equipe a aprender a desenvolver o negócio pela internet. Pra você que não sabe ainda, este recurso do gerenciador de equipes está disponível no plano Top Leader do Recrutador NML. Se você quer ver ele em ação, ao vivo, e tirar todas as suas dúvidas ao vivo com um especialista da plataforma, você pode agendar uma apresentação do Recrutador NML pra você participar ali diretamente com um especialista ao vivo, ali você vai entrar numa ligação com ele e ele vai te mostrar em primeira mão estes recursos que eu falei aqui que você viu na tela aqui funcionando e ele te mostra em primeira mão e você pode tirar suas dúvidas diretamente com ele ali na hora. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link pra você acessar o Recrutador NML e conhecer mais sobre o plano Top Leader e o gerenciador de equipes e também vai ter um link pra você agendar a sua apresentação caso você queira participar e ver ao vivo estes recursos funcionando e tirar as suas dúvidas diretamente com o especialista. Tá bom? Eu vou ficando por aqui mas você pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários do vídeo ou então falar pelo WhatsApp ou pelo e-mail diretamente com a nossa equipe de suporte. Tá certo? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. tchau. Tchau, tchau.